O programa Encontro com a Cidade A palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. Dick Woodward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Esta é uma das ilustrações apresentadas por Jesus mais conhecidas. Se você está familiarizado com o Sermão da Montanha, sabe que foi com esta passagem que Jesus encerrou essa pregação. Estamos estudando o sistema de valores de Jesus Cristo e hoje veremos o valor que ele deu ao seu ensino. Já falamos sobre este tema em dois dos nossos estudos. No estudo de hoje, veremos como Jesus priorizou a aplicação do seu ensino. Jesus não queria que sua equipe fosse formada por teóricos no seu ensino. Ele queria pessoas que soubessem colocar o seu ensino em prática. Ele queria pessoas que o seguissem e aplicassem o seu ensino em suas próprias vidas. Já vimos um pouco sobre o valor que Jesus deu ao seu ensino. No primeiro estudo sobre este assunto, aprendemos que Jesus ensinou que ninguém vai conhecer o seu ensino como palavra de Deus até que o aplique em sua própria vida. No segundo estudo, falamos sobre a ilustração que Jesus fez do remendo novo em pano velho e do vinho novo em odre velho. Nessas duas ilustrações, Jesus estava dizendo, O meu ensino não é para ser um remendo em cima do que você já crê. Se sua mente não for flexível, ela não vai aguentar a pressão do meu ensino. Se sua mente não suportar a pressão do que eu ensino, do que o meu ensino falar para você, por exemplo, você vai acabar explodindo. Através dessas ilustrações, Jesus valorizou o seu ensino e também mostrou a importância de confessarmos este valor. Nesta passagem do Sermão da Montanha, Jesus está fazendo algo muito semelhante. Hoje existem cerca de 75 maneiras de abordar um aconselhamento psicológico. Quando iniciei o meu ministério, o aconselhamento que um pastor deveria fazer era baseado quase que totalmente na psicologia freudiana. A abordagem adotada era a psicoanalítica. Nesse tipo de terapia é analisado o passado da pessoa. Segundo esta corrente psicológica, tudo o que aconteceu com você no passado quase que absolutamente pré-determina o seu presente e controla o seu futuro. A psicoanálise já esteve muito em alta e já foi muito valorizada. Mas depois aconteceu uma revolução na área do aconselhamento e da psicologia com a publicação do livro Terapia da Realidade. Nesse livro, seus dois autores afirmaram que há duas coisas erradas com a psicologia convencional. A primeira é que ela exime a pessoa de qualquer responsabilidade pelo que acontece em sua vida. E a segunda é que os resultados não eram satisfatórios. Essa nova corrente lançou uma premissa. Eles afirmaram que não existia doença mental. Eu não vou adotar esse princípio, mas quero usá-lo na minha argumentação. Segundo eles, há dois tipos de pessoas neste mundo, as responsáveis e as irresponsáveis. Os responsáveis afirmam, Eu não sou responsável por tudo que me acontece, mas sou responsável pelo que faço em relação ao que me acontece. Os irresponsáveis dizem, Eu não vou assumir nenhuma responsabilidade pelo que vou fazer a respeito de tudo que me acontece. É melhor vocês me trancarem num quarto e jogarem a chave fora. Uma das melhores abordagens da terapia da realidade usada no aconselhamento é a que segue quatro princípios. Então, uma das melhores abordagens da terapia da realidade, repito, usadas no aconselhamento, é a que segue quatro princípios. O primeiro corresponde à compreensão da adversidade. Todo mundo passa por adversidades. Todo mundo acha que o estado emocional da pessoa é consequência direta das adversidades. Por exemplo, um homem diz que perdeu o emprego e por isso está deprimido e vai se matar. Um terapeuta desta escola de aconselhamento diria, O que você está dizendo é que toda a adversidade pela qual passou o levou a esse estado emocional. Mas isso não é verdade. Todo mundo tem um sistema de fé. É a maneira como você processa a adversidade através deste sistema de fé que o leva a um determinado estado emocional. Algumas vezes o terapeuta culpa o sistema de fé da pessoa pelos sentimentos de culpa que ela tem. Eles atacam o sistema de fé da pessoa emocionalmente abalada. Por exemplo, se a pessoa está tão deprimida que cogita suicidar-se porque perdeu o emprego, o terapeuta ataca o sistema de fé da pessoa com a seguinte pergunta, O que você vai dizer para você mesmo sobre a perda do emprego que o levou a ficar deprimido? Fascina-me pensar que dois mil anos atrás, Jesus já dizia o que muitos terapeutas só estão descobrindo agora. Na ilustração de Jesus havia duas casas lado a lado. A tempestade veio sobre as duas casas. Com isso, Jesus estava dizendo que ninguém está imune às tempestades da vida e que todo mundo passa por problemas. Ele também estava deixando bem claro que as consequências das tempestades sobre as duas casas não foram determinadas pela tempestade em si. Uma das casas tinha fundamentos, a outra não. Os fundamentos da casa não se abalaram, não apenas porque houve compreensão do ensino de Jesus, mas, essencialmente, porque houve aplicação desse ensino. O homem que ouviu o ensino de Jesus e o praticou é como o homem cuja casa aguentou firme na tempestade. A adversidade o abateu, mas não o fez cair, porque ele tinha fundamentos no ensino de Jesus. Em outras palavras, o homem tinha um sistema de fé baseado no ensino de Jesus e aplicou este sistema de fé em meio à adversidade. O homem que caiu também passou pela adversidade. A razão por que sua casa caiu foi porque ele não tinha um sistema de fé. Isso era o que Jesus estava dizendo e é o que vai ao encontro do que os psicólogos estão dizendo hoje em dia. A adversidade não é a responsável direta pelas consequências emocionais da pessoa. As consequências da adversidade dependem do sistema de fé que a pessoa tem. Com esta ilustração, Jesus estava falando de dois homens e não de duas casas. Jesus deu este ensino no topo da montanha e aqueles dois homens provavelmente desceram da montanha professando crer no ensino de Jesus. É certo que eles entenderam o seu ensino. Mesmo assim, havia uma diferença entre eles. Um colocou o que aprendeu em prática e o outro não. Jesus estava falando do sistema de fé das pessoas que desmoronam diante da adversidade. Logo depois que desceu a montanha, Jesus atravessou o mar da Galiléia com aqueles que tinham sido designados para serem apóstolos. E no meio da travessia, eles foram pegos por uma grande tempestade e entraram em pânico. Mas Jesus não, ele caiu no sono. Os apóstolos acordaram e perguntaram, Ei, mestre, não te importas que morramos, hein? Jesus então questionou o sistema de fé deles. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Quando eles estavam na praia, Jesus disse, Vamos para o outro lado. Agora, no meio da tempestade, sabe? Parecia que ele estava dizendo, Vocês acham que eu ia mandar vocês para o outro lado do mar e deixar que vocês afundassem na água? Eu tenho ensinado a vocês sobre o reino de Deus e descrito as características deste reino. Vocês acham que tudo isso vai acabar aqui, com todo mundo afundando no meio do mar? Existe um hino que diz, Se as ondas atendem ao seu mandar, sossegai, sossegai. É, as ondas atendem ao seu mandar, sossegai. Se eles realmente acreditassem que Jesus era quem alegava ser, com toda certeza não teriam achado que aquele barquinho ia mesmo acabar afundando, não? Mas eles estavam passando por uma adversidade, e bem no meio dela não puseram em prática aquilo que criam. O que Jesus fez foi desafiar o sistema de fé deles. Desta forma, ele mostrou quanto valorizava o seu ensino. Quando Jesus concluiu o seu ensino no alto da montanha, ele quis deixar bem claro que ninguém está imune à adversidade. Ele nunca prometeu um mar de rosas, ele nunca disse que quem o seguisse ficaria livre de problemas. Na verdade, ele prometeu exatamente o contrário. Ele disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus também disse, Nesse mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus quis ensinar era, Se vocês realmente entenderam o meu ensino, e se o colocarem em prática, se fizerem a aplicação dele nas suas vidas, Quando a adversidade vier, o meu ensino será o sistema de fé, o fundamento que manterá a casa firme. Vocês se manterão firmes quando vierem as tempestades e ventanias da vida. Jesus também estava fazendo uma alerta, como fez quando falou do vinho novo no odre velho. Ele estava dizendo, Você pode até conhecer o meu ensino e pode crer que ele vem de Deus, mas se você não o colocar em prática e não aplicá-lo em sua vida, se ele não se tornar o seu sistema de fé, sobre o qual você lançará os fundamentos da sua vida, então ele não fará nenhuma diferença para você. Jesus estava dizendo que seu ensino é o sistema de fé que nos manterá firmes diante de todas as adversidades que assolam as nossas vidas. O que Jesus estava dizendo era que não importa quais sejam as adversidades, se você entender, obedecer, crer e aplicar o seu ensino, terá um fundamento que o manterá firme, independentemente de qual seja a adversidade que você venha enfrentar. Nesta passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus valorizou o seu ensino. E você, hein? Você já confessou que o ensino de Jesus tem o mesmo valor para você que tem para ele? Esse ensino é o fundamento da sua vida? Ele é o sistema de fé que o manterá firme durante todas as adversidades que você possa vir a enfrentar durante a vida? Isso é algo muito sério e em todos os programas nós temos perguntado, Ei, será que você realmente tem os valores de Cristo na sua vida? Será que você tem aprendido a valorizar corretamente tudo o que o Senhor Jesus Cristo valorizou? A forma, sim, a forma como Ele valorizou as coisas. Isso é algo muito sério, sabe? E nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa de estudarmos o sistema de valores de Cristo, sabe? E hoje tivemos a oportunidade aí de mais uma vez ver o valor que o Senhor Jesus deu ao seu ensino. Você que me ouve nesta hora, parabéns por estar acompanhando o nosso programa. Você está valorizando o ensino da Palavra de Deus. Está valorizando o ensino de Jesus. E isto é muito importante. Vai dar estrutura para você atravessar as tempestades. E a sua casa não vai desmoronar de forma alguma. Pense nisso. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto